Só o depoimento daquela mulher que estava no assentamento do MST, só o depoimento, tudo o que ela falou ali, o vídeo que ela fez antes, toda machucada e tal, já serviria para acabar com esse movimento. Mas não é um país sério, é algo que só funciona de um lado. Vamos supor que o MST fosse um movimento criado por Bolsonaro. Todos, todos, todos seriam presos, todos. Está entrando no ônibus ali para vocês voltarem para casa. Já era, irmão, já era. Essa é a realidade. Como é o movimento do amor, ninguém vai preso, não acontece nada. Toquei nesse assunto aqui porque me veio a cabeça agora, eu vi o depoimento dela. E ela falando tudo o que ela falou, não vai acontecer nada. Mas se fosse um movimento bolsonarista, teriam retirado das terras e todos estariam presos. Os que, ela falasse, foi aquele, 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 aquele. Ah, esses aí nunca mais iriam sair da prisão. Mas, é um movimento pequeno. Eles prender alguém, vai ficar feio, muito feio para o governo. Vai cair em descréditos, entre outras coisas. Então, não pode acontecer nada. E se acontecer, é na calada para ninguém saber, para ninguém ver. Esse vídeo dessa mulher dando esse depoimento mesmo, ver se algum jornal, né, falou. Algum jornal esquerdista, que a maioria deles hoje, até alguns, que não era, está se tornando assim, né. Porque precisa, às vezes, sei lá, apagar as contas. Precisa se encaixar, obrigatoriamente eles se encaixam ou eles são trucidados. Essa é a realidade. Mas, é isso aí. Vou ficar por aqui. Fiquem todos com Deus. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Uma excelente semana a todos. Que Deus possa abençoar a nossa semana.